Salve, salve, mais um vídeo da Futiliga e hoje eu vou falar de uma coisa que me perguntam muito no Insta que são as diferenças entre a linha 1, linha 2, linha 3 e linha 4 das chuteiras tirando os preços, né? Obviamente. Mas antes de continuar, eu queria falar da Bete Nacional. Cara, eu ouvi a propaganda da Bete Nacional lá na TV, na Globo. Adivinha quem tava na propaganda? O Profeta chegou! Profeta Hernanes, que eu achei demais. Cara, o Profeta Hernanes fazendo a mesma propaganda que eu faço. E lá na propaganda, e eu tô falando também aqui, que é o saque mais rápido de todos os sites de aposta que você possa imaginar. Eu ganhei o bagulho e já saquei e comprei meu teclado que eu tanto queria. Agora, finalmente, vou aprender a tocar meu tecladinho, uma coisa que faz tempo que eu queria aprender. Graças ao Atlético Mineiro, Flamengo, Palmeiras e São Paulo que fizeram eu ganhar aí um bom dinheiro pra comprar esse teclado. E graças à Bete Nacional também que sacou, caiu na hora, já comprei. Então, clica no link que tá na descrição, se cadastra lá, tipo, no Bete Nacional e deposita o quanto você quiser depois. Tipo, com 100 reais, 10 reais, mil reais, o quanto você quiser. Faz a aposta que é muito louco e depois, se você quiser sacar, é muito rápido. Agora, vamos voltar pro vídeo. Eu vou falar especificamente da Nike, mas também serve pras outras marcas. E a Nike, ela coloca nomes diferentes em cada linha. Eu vou pegar a Mercurial de exemplo. A linha 1 das chuteiras da Nike, ela dá um nome de Elite. Então, a Mercurial linha 1 lá chama Mercurial Elite. A mais top de todas, as que o profissional usa e tal, é a que tem todas as tecnologias e tal. A linha 2, a Nike chama de Pro. Então, eles colocam o Pro lá no final do nome da chuteira e fica Mercurial Pro. Ou, sei lá, Phantom GT Pro, qualquer coisa Pro, é, significa que é a linha 2. A linha 3, eles chamam de Academy. Então, sempre que você vê o Academy ali no final, sei lá, Mercurial Academy, significa que é a linha 3. E a mais simples de toda, a linha 4, chama Club. Então, Mercurial Club significa que é a Mercurial ali mais simples, tipo, mais barata e tal, que é a linha 4. Cada marca, ela usa o nome. Então, Adidas não são esses nomes. Adidas usa um bagulho diferente. A Puma também. Esse aí que eu falei é da Nike. E eu vou falar a diferença de cada linha e se vale a pena, qual o melhor custo-benefício e tal. Porque, às vezes, eles falam, pô, a linha 4 aqui, vale a pena comprar por esse preço? Eu vou falar. Começando com a linha 1, a mais top de todas, a ticada, que tá aqui, ó, em cima, que é a Elite. E que o material, ele é a maior diferença ali de todas as outras suteiras, tipo, porque o material dessa Elite aí, da linha 1, é o mais top de todos. Ele chama Vapor Pose e é composto por 4 materiais juntos. O mais interno de todos, chama Avil Q Lining. E ele é o que fica em contato com o pé, por isso, ele é um material macio, gostosinho, tipo, quando você coloca na pele do seu pé, fica macio e tal, tipo, confortável. Porque é ele que fica ali em contato com o seu pé. Depois, vem o Titan Synthetic, que é toda a estrutura da chuteira ali, é onde fica as tecnologias, tipo, ah, esse lugar aqui do Titan Synthetic tem melhor, tipo, respirabilidade, o ar passa melhor. Ah, esse aqui tem um negócio diferente pra amortecer a bola e tal, porque é aqui que você domina. Então, cada lugar desses Titan Synthetic tem uma tecnologia diferente, tipo, tem várias tecnologias nesse material aí. Depois, vem o Mesh, que é meio que uma redinha que fica em volta da chuteira, que é essa redinha que dá textura, tipo, você tem a textura ali que ajuda a, sei lá, você dominar melhor, você dá um efeito na bola, você tem um melhor controle de bola. Então, tipo, dá essa textura na chuteira, esse Mesh aí, e também ajuda a dar um fit melhor. E, por último, tem o Duragon Skin, que é, tipo, a camada de proteção, é aquela camada ali que, tipo, não deixa molhar tanto, tipo, aquela camada que protege contra o pisão, que faz a sua chuteira durar mais. Por isso que chama Duragon Skin, cara. Essa chuteira também tem a famosa tecnologia ACC, que serve pra você poder jogar no molhado, ou na chuva, ou em qualquer lugar, que não escorrega a bola. Tipo, pode estar no molhado, pode estar no seco, é a mesma coisa. Tem o seu lado com a tecnologia Aerotrack, que é aquela tecnologia que te devolve mais energia do que o normal. Tipo, então, sei lá, você faz assim pra arrancar, ele, tipo, te devolve mais energia. É a mesma coisa pra mudar de direção e tal, então é uma tecnologia ali, é, bem elogiada. A botinha dessa chuteira aí, ela é feita de flyknit, que é o melhor material que a Nike tem até agora. Então, tipo, ele tem um fit melhor, tipo, ele parece uma extensão da chuteira, essa botinha. Parece uma coisa só, sabe? Uma peça só. Dentro da chuteira, ali na palmilha, tem uma tecnologia chamada Nike Grip, que serve pra, tipo, ela não deixa o seu pé ficar escorregando ali dentro da chuteira. Ela faz bastante atrito entre a meia e a palmilha. E todas essas tecnologias custam quanto, bacalhau? Tá custando aí, mais ou menos, R$ 1.800, que é o preço da linha 1 da Nike, da Elite. Então, é, pô, é caro, hein? Mas, são muitas tecnologias, é a chuteira mais top que eles têm. Aí você chega e fala, bacalhau, eu não tenho todo esse dinheiro, tem alguma chuteirinha mais barata aí? Tem sim, tem a linha 2, que é a Pro, e que tem um pouco menos de tecnologia, mas é mais barato também. A principal mudança no modelo da Pro pra Elite é o material, com certeza. Não tem o Vapor Pulsive, então não tem aquele material com 4 junções. É um material sintético e eu acredito que tem um mesh ali por cima, pra dar uma textura mais na chuteira ali. Tipo, você consegue ter a textura do mesh, que é bom. O fit do mesh também, que, tipo, o mesh faz a chuteira ficar apertadinha no seu pé e tal. E acredito também que tem a camada de proteção. Não tem aquela camada com todas as tecnologias e tal, tipo, que tem na Elite, mas eu acredito que sim. Tipo, ele é um material ok. A botinha ali, com um material um pouco mais simples, dá pra você ver ali nitidamente a diferença do material da botinha pro material da chuteira. E quanto custa essa chuteira aí? Custa mais ou menos 900 reais, o que é uma boa diferença ali pra chuteira linha 1. Tipo, é metade do preço. E eu acho as chuteiras prós muito boas ainda, tipo, eu tenho algumas chuteiras prós aí e eu acho um bom custo-benefício. É óbvio que 900 reais ainda é muito dinheiro, tipo, só que eu vejo como um bom custo-benefício e tal. Tipo, é caro, mas, tipo, é uma chuteira boa. Aí você me fala, pô, bacalhau, ainda tá muito caro, não tem uma chuteira mais baratinha? Tem sim, que é a linha 3, a famosa Academy. Essa aí, tipo, é realmente a famosa Academy, porque acredito eu que a Academy é a chuteira que mais vende na Nike de todos os modelos. Sei lá, Phantom GT Academy, Mercurial Academy, Champion Academy. Eu acho que é a que mais vende, porque é a que eu mais vejo por aí, é a mais popular. Aí já começa a ficar um pouco mais simplesão mesmo. O material, principalmente, tipo, é um material só, tipo, é um material sintético sem mais nada. Tipo, é um sintéticozão, mas é um sintético texturizado. Você ainda tem as texturas ali e tal, tipo, quando você passa a mão, sente uma texturazinha, o que vai te ajudar um pouco ali no controle de bola. Mas na questão de fit no pé e tal, acredito eu que não tem muito, tipo, igual as outras linha 1 e a 2. Tipo, é uma peça só. Você vai encaixar, se tiver largo vai ficar largo, se tiver apertado vai ficar apertado, depende ali da grossura do seu pé. Ele não vai ajustar ali e tal, tipo, é uma peça, vai ficar ali. Não tem a tecnologia Aerotrack no solado, mas ainda é um solado meio que separado. Tipo, são os solados separados na frente e atrás, unidos por um bagulho central, assim. Tipo, tá ali, dá pra ver aí na foto. Então, ainda assim, tem um retorno de energia, não com a tecnologia Aerotrack, mas tem um retorno de energia a mais do que o normal, acredito eu. Não tem o Nike Grip, que não tinha na linha 2 também. Não tem o ACC e também o material da botinha, ele é o material mais simples ainda. A botinha, tipo, é até um pouco mais grossa, então acho que ela acaba ficando um pouco mais pesada e tudo mais. Tipo, essa linha 3, ela é bem mais pesada do que as outras linhas, tanto 1 quanto a 2. E quanto custa isso aí? Custa em torno, mais ou menos, de 600 reais. Particularmente falando, eu não acho que, tipo, a linha 3 é um bom custo-benefício. Porque 600 reais, 600 reais é caro, mano, 600 reais é um bom dinheiro. Dá pra quase você encher metade do tanque do carro. E aí, você pagar, tipo, esse dinheiro todo pra uma chuteira que é teoricamente simples, com muito pouco tecnologia, é, eu não sei se vale muito. Mas, acredito eu também que talvez é a melhor opção pra muitas pessoas. Tipo, que acham que, porra, 900 reais é muito dinheiro e, então, tipo, 600 reais é um dinheiro que dá pra eu pagar. Então, eu vou pagar 600 reais. Melhor comprar a Academy do que a linha 4, né? Então, acredito eu que muitas pessoas compram porque tá ali, é, a linha 3 é aquele nível de dinheiro que algumas pessoas têm e que fala, pô, acho que dá. 600 reais dá. Então, tá bom. Beleza, aí vale. Mas aí, você me fala, pô, bacalhão, ainda é caro. Me fala a mais baratona aí, a mais barata. É a linha 4, mais conhecida como club. Que também eu vejo bastante ali pelas quadras. E essa aí, mano, essa é a simples do simples. Tipo, simples. O material, ele é o mais simples possível. Ele consegue até ser mais simples do que o da Academy. É, tipo, uma peça sintética também. Só que ali com umas diferenças, sei lá. Tipo, acho que não tem tanta textura e tal. O solado, que era separadinho ali na Academy, ele já não é mais separadinho. Ele é uma coisa só. Dá pra ver aí que o solado mudou bastante da linha 3 pra linha 4. É um solado como todas as outras chuteiras normais. E não tem mais nenhuma outra tecnologia. A botinha também, tipo, é uma botinha com material mais pesadão. Mais, tipo, de algodão. Não tem CC, não tem Nike Grip. E é, tipo, uma chuteira simples. Com quase nada de tecnologia. Ainda tem algumas tecnologias, mas, tipo, bem pouca. E quanto que custa, custa mais ou menos ali 400 reais. E aí, assim, tipo, esse também vejo... Não vejo tanto custo-benefício, mas, tipo, é uma barata que tem, né? Então, até que tem um custinho-benefício ali, vai. Mas, dependendo de qual modalidade. Se for modalidade de futsal, eu não, tipo, porra, cara. Não aconselho a comprar essa aí. Porque, de 400 reais, você consegue comprar muitas outras chuteiras muito boas. Infinitamente melhores do que essa club aí. Agora, tipo, de campo, pode ser. Pode ser que, tipo, vale. E essas foram as diferenças de linha 1, linha 2, linha 3, linha 4. Eu sei que, tipo, cara, é muito dinheiro. Até a linha 4, eu acho muito dinheiro. A linha 1, então, é um negócio absurdo de dinheiro. Mas, tem gente que tem condições de pagar, tipo, linha 1. Então, vale a linha 1. Tem gente que tem condições só de pagar a linha 4. E que eu acho que vale também. Se você curtiu o vídeo, não esquece de dar o like. De se inscrever no canal. De compartilhar com todo mundo mais um vídeo da Futiliga. Tamo junto. É nóis.